E nós estamos aqui com a minha filha Sofia e eu estou arrumando a mala dela porque a gente vai viajar, não é mesmo Sofia? É sim mamãe, eu adoro viajar e a gente vai dar pra cima e vai pra praia nadar. Uhul mamãe, eu adoro nadar na praia. Eu sei filha, então vamos começar por onde? Por essas supetinhas aqui. Bom, aqui eu tenho duas supetinhas. Uma é pequenininha, que é de cavalo marinho. E a minha filha só usa essa supeta porque ela acha que essa daqui que cabe na boca dela é melhor, que cabe mesmo. E essa daqui que é mais grandinha, que não cabe direito na boca dela, mas dá pra ela usar. Só tô levando essas duas pra garantir, né? Você quer usar que supeta, filha? Qual das duas? Essa daqui mamãe, essa tá bom. Tem que ter muito cuidadinho pra pôr na boca dela que é difícil enfriar. E essa supeta vai pra dentro da mala dela, que é rosinha, super bonitinha. Eu amo. E ela adora a cor rosa. Aqui temos uma mamadeira, um copinho de bico. Às vezes ela toma na mamadeira e no copinho de bico. Só que ela gosta de tomar mais no copinho de bico. Né, filho? É, mamãe? Filha, eu hoje vou fazer isso em um descalcinho. Você vai querer tomar onde? Na mamadeira ou no copinho de bico? Ah, e é claro que ela ia escolher o copinho de bico, né, gente? Bom, vamos continuar aqui. Essa mamadeira tem uns detalhinhos aqui, ó. Um ursinho, uma fitinha super bonitinha. Vai tomar fileirinha de ursinhos aqui, ó. É azulzinho. Que foi de um site bebê. Que eu fui. Aí tinha um monte de bala, só que eu já comi tudo. E... Eu fiquei como mamadeira pra minha bebê alive. E essa mamadeira aqui, ó. Que é de copo de bico, já veio com ela. Tá escrito baby alive aqui. Que... A Sofia adora tomar nela. Porque é melhor tomar nela mesmo. Também porque ela acha que ela já é muito grandinha pra tomar na mamadeira. Isso! Ai, ai. Aqui também temos um pratinho de ursinho. E outro pratinho rosa, assim mesmo. O de ursinho é rosinha também. Isso aqui é mais clarinho. E... E junto com ela, a Sofia. E é super bonitinho. Que a Sofia só come aqui. Ela também gosta de comer com... Pera aí. Essa colherzinha aqui, ó. Que é de ursinho. Que também vem junto com ela quando eu ganhei. Ela é amarelinha e combina super com o pratinho. E vai pra mala. Aqui nós temos um pratinho rosa. Que é bem bonitinho. Ele é todo rosinha. Ela não costuma comer muito com o pratinho rosa. Mas ela come. Né? Aqui... Temos os brinquedinhos dela. Aqui é um cachorrinho. Uma cadelinha, quer dizer... Não sei. Eu acho que é uma raposa, na verdade. Só que ela fala que é um cachorrinho. E uma pônei aqui. Você vai querer brincar com... Qual das duas? A pônei! Ai, essa minha filha não tem jeito mesmo. Bom, deixa eu mostrar. Essa cachorrinha aqui. Que parece mais uma raposa. Que eu sei que é uma raposa, né? Ela é bem bonitinha. É pequenininha. É corcunda. E é... Laranja e amarelinha. Super bonitinha. Fofinha. E vai pra mala. E aqui temos a pônei. O olho dela é azul. Meio azulzinho, quer dizer... É verdinho. E também... O olho bonitinho. E ela tem cílios pra baixo. Minhas cílios é melhor do que dela, mamãe. É, filha? É. Ai, essa minha filha. E o cabelo, filha? Ah, não. O cabelo é melhor. O cabelo dela é rosinha. Ela é toda amarelinha. E o rabinho dela eu cortei. Porque tava muito grande. Ai, eu desejo um rabinhozinho. E vai ficar com ela. Aqui temos um pentinho. Que é pra eu pentear o cabelo da minha filha. Porque ainda tenho que pentear. Ainda não arrumei toda ela. E aqui eu tenho um copinho rosinha. Mas ela não... Gostuma beber no copo. Eu falo pra ela que o copo é pra mais gente grande. Só que ela prefere beber no copinho de bico mesmo. É rosinha. Rosinha claro. E aqui é uma pistilhinha. Que é tipo de carneirinho. Tem um lacinho aqui. É toda branquinha. Que eu vou pôr nela. E aqui também tem outro. Que ela também não gosta tanto. Ela gosta de usar mais essa. Com essa roupa que ela tá usando. Ai, para de cair. Vai pra mim. E o vestido que eu lavo aí. Que eu comprei. É rosinha e branco. E ela adorou. Bom, agora eu vou trocá-la. Né? Filha, vem cá. Só tô mentidinha. Ai, mamãe. Ai, ai. Essa roupinha. Ela vai usar quando ela for dormir. Ela costuma usar essa roupa quando ela for dormir. Que já tá bem velhinha. E a malinha dessa roupa. Agora só falta eu arrumar. Vamos por... Esse vestidinho. Ai, mamãe. Eu adoro o meu vestidinho. Os meus dois. Eu sei, filha. Que você ama os meus vestidinhos. Prontinho. Tá aqui. E agora o cabelinho. Pra você ficar super bonitinha quando tiver no ônibus. No ônibus não. No avião. Que é bem longe. A gente não vai sair de São Paulo. A gente vai ficar em São Paulo. Só vai pra outro estado. Eu sei pra onde, mamãe. O pai já disse. Tá bom, filha. Fala. É Santos. Santos. Eu amo Santos. Filha, para quietinha pra eu pôr. Prislinha em você. Tá bom, mamãe. Difícil abrir essa prisilinha, viu? Tá. Tu conseguiu. Agora eu vou pôr ela em você. Ah, quero ir sem prisilha. Tá bom. Deixa eu pôr ela dentro da marinha então. Pintinho também. E fica com a sua pônia. E essa supeita direito. Prontinho. Tá toda arrumada. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Se não gostou, deixa aí se eu não gostei. Mas se gostou, não esqueça de gostar se eu gostei. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho de coração. E tchau.